A luz da vida é... Dormiu? Música 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 O que que está acontecendo? O que que está acontecendo? Música 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 seu buchichudo, você já tem muita buchicha, que é mordida minha também, seu cheiroso, vem cá o cheirizão, meu, mine, you are mine, you are mine forever, I am your father, I am down, good morning guys, and happy Harry's birthday, come on, it's your birthday baby, I think he's just about to see guys, these are all your presents baby, okay, let's take a picture, then you can open it up, why is he coming, he's gonna close the door, birthday boy, behind the scenes, lindão, look, happy birthday, let's open your presents and have some cupcakes, that's your birthday card, thank you, that's for you, see from mommy and daddy to Harry Walter, happy birthday, hey, what tree baby, quack, 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 police officer, quack, 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 this is Patti David, Isabel's birthday present, from yesterday, they are gonna open pretty soon, I'm so excited to see on this corner, Harry, Harry, come on, come on, come on, look, let's open, whoa, whoa, what, come on, here, pirates, H, H, A, R, 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 Y, A, it is Harry, 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 look Harry, Peter, 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 I, S, R, Harry, Harry, is three, look what you have, come on, whoo, let's open, see, 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 zebra, see, zebra, 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 good job, look, Eyeah, eyyyyy, heey, eyeyyyyy, yeah, heeyy, heeyyyy, heeyyyyyy, B C B Fair enough A F F G G Oco O que é isso? Emi Emma 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 O B P P É bem similar, Harry É muito lindo Ele está misturando Ele está misturando Ele está misturando Emi Emi O 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 Três lindas Vai Cinco Seis Seis Que lindo Harry Seis O 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